Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, tudo bem com vocês, meus amigos? Um bom dia pra todo mundo. Quinto, amanhã é sexta, depois de fim de semana, domingão tem jogo do Botafogo. Esse feriado aí pra gente renovar as nossas energias. Agora, falando em energia renovada, tem um zagueiro que tava aí o ano inteiro na boca do povo. Vem pro Botafogo, não vem? Trata-se do equatoriano zagueiro Segovia. O Segovia fez um golaço ontem. Até eu recomendo a vocês procurarem Independiente Del Valle 3, meu lugar zero. O Independiente Del Valle é finalista da Copa Sul-Americana, fez 3x0 no Peru. 3x0 agora jogando em casa. E o Segovia fez um golaço. Ele pega a bola da zaga, vai até o meio campo, passa o meio campo, chega perto da grande área, chuta, faz um golaço. E o zagueiro ainda está na mira do Botafogo pra 2023. Me perguntaram, Guilherme, e atacante, e meia, tal? Bom, zagueiro a gente sabe que o Segovia pode pintar.